Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar de direito do consumidor, de direitos humanos e também de proteção à população. Nosso convidado aqui no estúdio é Santim Roveda, secretário de Estado da Justiça e da Cidadania. Empresário natural de União da Vitória foi eleito para exercer o cargo de prefeito em 2016 e desde 2023 está no comando da pasta da Justiça e da Cidadania aqui do Paraná. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado, agradeço. Feliz de estar aqui de novo, aqui já é minha casa, junto com vocês. Eu sempre assisto o programa, vejo os convidados, vejo o conteúdo e o assunto, sou telespectador assíduo do teu trabalho aqui também. Parabéns. Que bom. Obrigada, secretário. Obrigada. Para falar nisso, o senhor já é de casa. Então vamos fazer uma conexão, né? O senhor esteve aqui faz um pouco mais de um ano e naquela época a gente falou muito sobre a população paranaense atingida pelas enchentes, região ali até de União da Vitória e outras regiões do Paraná que estamos sofrendo com as chuvas. Passado aí mais de um ano, a gente tem um atendimento especial também a essa região. Como que está esse atendimento? Como é que tem sido feito esse trabalho, né? Qual que é a importância de a gente ter uma união de esforços para atender a população paranaense para evitar que isso aconteça, né? Mais uma vez. O atendimento lá atrás foi de fundamental importância. O Estado agiu com alimentação, com possibilidades de colchão, abrigo. Nós, da Secretaria da Justiça, agimos de maneira inovadora, fazendo a contratação de pousadas e hotéis para pessoas com vulnerabilidade ou alguma situação de doença, pessoas com autismo, gestantes, para que ficassem não nos abrigos em ginásios ou nas escolas, que foram bem tratados também, logicamente, mas para que tivesse um atendimento especial. Tendo em vista a dificuldade de uma pessoa, por exemplo, com autismo, ficar num ambiente com correria, com panela batendo, com pessoas falando alto. Então, a gente olhou, né? Com empatia, né? Como se fossem nós que estivéssemos passando por isso. Na verdade, é minha terra. Eu tinha pessoas queridas minhas, né? Parentes também passando por isso. Então, acho que foi uma atitude fora do normal, fora da curva e daquela atitude, né? Junto com o nosso governo do Estado, junto com o governador Ratinho Júnior, a Luciana Saito Massa, nossa primeira-dama, observou essas necessidades, esses tipos de ação rápida e ela foi a percursora aí para agilizar uma lei nova, que o Paraná foi, novamente, primeiro a fazer, ainda nenhum Estado fez, que eu tenha conhecimento, que é a lei de ajuda humanitária, para que a gente possa ter recurso para situações de catástrofe, como essa que aconteceu em União da Vitória, em São Mateus, em Rio Negro, naquela ocasião, e que a gente saiu muito bem, graças a Deus, mas tivemos muitas situações burocráticas até, administrativas, para tratar, para que a gente seja mais ágil, mais rápido. E não somente dentro do Estado, para que se tiver problemas como os que ocorreram no Rio Grande do Sul, o Paraná, que também foi fundamental, também foi um dos Estados que mais ajudou o Rio Grande do Sul naquele período ali das enchentes, o Estado também possa agir rapidamente, também com diárias, com transporte, porque para você uma ideia, na situação do Rio Grande do Sul, a gente teve um excesso até de doação, muita doação e uma dificuldade grande de transporte. Então, a nossa Defesa Civil, junto com o Coronel Fernando, a gente teve ali uma competência em receber esses produtos, organizar, separar, mas não foi nada fácil, foi um desafio grande fazer o transporte, levar do Paraná, de Curitiba, lá para o Rio Grande do Sul, para a região afetada. Então, as pessoas tiveram esse benefício, lógico, nós conseguimos, tivemos êxito, mas foi um desafio que nos tomou bastante trabalho. E de União da Vitória, de maneira específica, a gente conseguiu pelo IAT e pela Secretaria do Meio Ambiente, a possibilidade de pegar projetos existentes de décadas já, porque na verdade, União da Vitória, 40 anos, 4 enchentes. Então, é uma média de uma enchente a cada 10 anos e muitos projetos foram feitos. Projetos viáveis, projetos com possibilidades, projetos inviáveis e nós estamos com o governo do Estado e uma definição do governador para que nós peguemos todos esses projetos com uma unificação, contratar uma consultoria para definir qual é a ação que nós teremos para que União da Vitória, para que o Vale do Iguaçu pare de sofrer de tempos em tempos ou, sendo bem claro, eu sou muito transparente, tem uma minimização dessas enchentes que fazem com que as pessoas ali dessa região sofram tanto. E, em Rio Negro, nós estamos em boa tratativa com a Par, Jorge Lange, o prefeito, o professor James, para que a gente tire pessoas das áreas de risco, pessoas em vulnerabilidade próximas ali da região de cheia de enchente e para que a gente coloque essas pessoas com o programa da Coapar, com casas populares, numa região que elas tenham dignidade, que elas possam ter sua vida aí tocada com tranquilidade, sem sofrer quando vê muita chuva ou cheia do rio. Outra preocupação é com o cuidado, o bem-estar da população e de toda a população. E tem alguns programas específicos e um que o senhor até chegou a comentar aqui que seria lançado e que agora ele é efetivo, que é de atendimento aos migrantes e a população em situação de rua aqui no estado, que é o Cuida Paraná. Eu queria que o senhor explicasse o que é esse projeto e como que as pessoas estão sendo atendidas, porque eu sei que é um legado que o secretário quer deixar aí para os próximos anos, que é que seja uma política de estado. Primeiro afirmar que o estado do Paraná tem no slogan, o estado que trabalha e cuida, unido em paz. Pouco se fala sobre migração, por exemplo, no Brasil. Pouco se fala de migração até na América Latina. Mas em eleições americanas, por exemplo, a principal pauta de discussão é a migração. Quando o país, o estado, começa aí muito bem, e eu vou falar aqui com muito orgulho, porque eu faço parte da equipe, com todo o entusiasmo do universo, fazer parte do primeiro escalão do governo Ratinho Júnior é um privilégio, porque tem muito sucesso em muitos setores. O governador colocou o estado como o estado que mais cresce em todo o país. Em 2023, o crescimento de 7,8%. O mais sustentável. Mesmo com território pequeno, com uma agricultura pujante, a gente tem uma energia limpa. Nós que trabalhávamos muito com exportação de commodities, temos um direcionamento estadual para trabalhar com produto acabado, se posicionando como supermercado do mundo. O estado que realmente alimenta o planeta é o estado do Paraná, então é o mais sustentável. Nós temos um município mais inteligente, que também é Curitiba, que fez um trabalho bem feito. A gente sabe das necessidades que temos quando as pessoas afirmam que a base da sociedade é a educação, primeiro lugar no IDEB. E nós tornamos, pelo último censo, o estado mais populoso do sul do Brasil. Éramos a quinta economia e fomos para a quarta. É muita notícia boa. Quando você tem muita notícia boa, você atrai a curiosidade de pessoas, você percebe que o mundo que está em conflito, não só na Ucrânia, mas Israel, junto ali, uma situação até gravíssima com o Líbano, onde nós temos uma comunidade libanesa gigante, Foz do Iguaçu se destaca muito e o governo do estado do Paraná se colocou à disposição para a parte documental, de assistência social, oportunidade profissional, estar próximo dessa população que está vindo do Líbano para Foz do Iguaçu e outras localidades. O Paraná que se mostra um estado solidário, respeitando os direitos humanos, que faz parte da nossa gestão. Então, eu criei um programa para que a gente trabalhe com os migrantes para a integração durante três meses e também da pessoa em situação de rua. Porque a gente também tem uma situação grave das pessoas em situação de rua. Não é só no Paraná, não é só nas grandes cidades, não é só em Curitiba, Cascavel, Foz, Maringá, que está no Brasil inteiro muito pior, é no planeta inteiro muito pior. Depois da pandemia a gente teve essa situação e eu parei para pensar qual é o programa que poderia fechar ciclo. Cuidar das pessoas, cuidar da saúde mental e integração, colocar as pessoas na sociedade e também beneficiar os bens públicos, os equipamentos públicos, as obras públicas que têm uma depreciação natural. Eu falo, quando eu falo bem público, eu digo de praça, ponto de ônibus, prédio público, viaduto, escola, todas essas situações de infraestrutura e de estrutura que são nossos, né? Nós, paranaenses, brasileiros. Então, esse é um programa de três meses, onde a gente cria turmas de 20 a 25 pessoas, entre imigrantes e pessoas em situação de rua. Essas pessoas têm um auxílio-benefício de mil reais por mês e temos a instrução, a educação dada pelo Senai para que essas pessoas elas aprendam a abrir uma MEI, a fazer uma cotação, um cálculo de custo, como tratar os possíveis clientes, os possíveis colaboradores, como se portar e, principalmente, mão na massa para aprender, fazer na prática e reformar os bens públicos aprendendo. Então, são três meses onde a gente está trabalhando em escolas estaduais, colocando realmente o trabalho do Estado e do Senai para que essas pessoas aprendam e entregue um bem público. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar iniciando o projeto, já está dando muito certo. O lançamento oficial vai ser em fevereiro, do ano que vem. Sem dúvida nenhuma, estou ansioso, mas estou vendo o programa dar certo. Ele é complexo, né? Pela seleção que tem que fazer, chamar as pessoas, mas eu estou ultra satisfeito, feliz e vejo que esse programa aí tende a fazer um sucesso, melhorando a vida das pessoas, fazendo com que elas achem um caminho para as suas vidas e também beneficiando a sociedade em geral. Um exemplo também de um atendimento que o secretário tem procurado fazer é de estar muito próximo de ter esses programas e políticas públicas a longo prazo, a formar esse atendimento como política de Estado, mas uma preocupação também no atendimento a situações emergenciais. E um dos exemplos que a gente teve recente foi em relação à tragédia com o avião da Voepaz, que atingiu aí, a parte dos passageiros atingidos eram paranaenses da região de Cascavel. E a secretaria também se dispôs a fazer esse atendimento das famílias lá em São Paulo, pelo trabalho da defensoria pública, defensoria pública. Como que é poder fazer esse trabalho? É pensar também usar essa estrutura do Estado nas ações emergenciais. De que forma que vocês têm tratado isso e por que é tão importante estar atento a essas ações e estar levando a estrutura do Paraná até para fora do Estado, como foi no caso da Voepaz? Eu diria pela proatividade. A gente já percebe a proatividade do governador. O governador estava no COSUD, no Espírito Santo, e no mesmo momento que soube da tragédia, a tragédia, são de pessoas. Mas, além de pessoas, são paranaenses, então o governador se sente responsável. No mesmo momento, saiu, se deslocou, foi para lá. É da minha responsabilidade a relação e o relacionamento com a defensoria pública estar disponível num momento dramático, não só como esse, mas em outros. vários que existem, que nós já passamos, já sofremos, e vários que virão. A gente tem situações que não vão parar de acontecer, como nunca pararam. Se a gente for fazer um apanhado, tinha menos comunicação e registro de situações graves. Mas agora é todo dia, toda hora, todo momento, todo mundo é ansioso, todo mundo trabalha muito. E no governo do Estado do Paraná, na nossa Secretaria da Justiça, não é diferente. A gente trabalha com proatividade e colocando problemas em cima da mesa, por mais difíceis e complexos que eles sejam, não se omitindo em momento nenhum. Eu acho que isso faz sentido para mim, para quem está assistindo a gente, que é o caminho do sucesso. Eu acho que se você se colocar à disposição, estiver preparado, você vai conseguir ser a pessoa certa no lugar certo. Tá certo. A gente vai falar mais desse atendimento, de novos projetos também do atendimento? Bem pertinho da população, mas daqui a pouquinho. Paraná em Pauta, a entrevista vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta, a entrevista que hoje recebe aqui no estúdio o secretário da Justiça e da Cidadania do Paraná, Sandin Roveda. Secretário, a gente estava falando desse atendimento muito próximo da população e para isso, uma secretaria com atendimento tão grande, de tantos projetos, é preciso também, claro, parcerias. E vocês têm um bom relacionamento, principalmente com o judiciário também, com o Tribunal de Justiça aqui do Paraná. Como que é essa parceria, como que é trazer esse legado de, por exemplo, um programa que é o Paraná em Ação, que une não só o judiciário, mas também outras entidades e outras estruturas do Estado? É, o programa Paraná em Ação, que é da Secretaria da Justiça, é lei no Estado do Paraná e a gente tem esse programa de maneira itinerante, levando para municípios do Estado inteiro, dentre os 399, onde a gente leva todos os serviços do governo do Estado, gratuitamente, com toda atenção, humanização, sorriso no rosto, porque eu vou junto com eles e eu gosto de demonstrar que como todo esse pessoal, todos os servidores públicos que fazem um trabalho brilhante, estão longe de casa, longe da família, eu também estou lá, né, dando a minha contribuição e vai junto a Coapar com o Casa Fácil, um programa do governo do Estado do Paraná que tinha uma dificuldade de atingir a população. O governador teve toda a sensibilidade de entender que o programa não deslanchava porque necessitava de uma entrada de 15 mil reais, que pessoas que têm uma baixa renda têm uma dificuldade grande em reunir 15 mil reais. Então o governo do Estado está dando esse valor para que essas famílias tenham sua casa própria, está aumentando agora para 20 mil reais para atingir mais gente, para que cada vez mais a gente tenha a cidadania também de ter seu teto, de ter sua família reunida num espaço, no seu canto, no seu ninho, para que as pessoas consigam evoluir em todos os sentidos. Tem o Água Solidária, muita gente às vezes que não sabe que pode ter esse benefício. Esses dias atrás eu fui acompanhar o atendimento, uma mulher pagava 111 reais de água de conta de luz por mês, baixou para 37, colocando, né, se se enquadrava ou não se enquadrava no programa. Tem o Luz Solidária, que da mesma forma o governo do Estado consegue fazer a redução ou isenção de luz para famílias carentes, abaixo aí no Cadastro Único, que tem uma vulnerabilidade. E temos parcerias como da Defensoria Pública, onde a gente tem situações, e eu quero falar aqui para ver se você que está assistindo a gente se encaixa até, né. Ah, meu filho foi preso, né. Como que eu faço para ter ajuda jurídica? Ou eu tenho uma situação de agressão pelo meu marido, pelo meu companheiro, uma Maria da Penha. Como que eu faço para denunciar, para instaurar? A gente tem o Instituto de Identificação, onde a gente faz já a Carteira de Identidade Nacional, que também é um passo à frente. Várias situações, onde o Paraná na Ação viaja, vai até o município, fica três dias, e não é só municípios grandes, são municípios pequenos, não é só em um lugar longe da população. A gente vai no bairro, a gente monta tenda, a gente vai na frente da Casa das Pessoas, né, para demonstrar que não é só para ficar em Curitiba, né, a missão que o governador nos deu, é que a demonstração que o Palácio Iguaçu é aqui, mas nós trabalhamos em todo o Estado. A gente está ali amassando barro, com toda a humildade, não é porque é secretário do Estado que vai ficar trabalhando só no ar-condicionado, muito pelo contrário, eu gosto de estar perto mesmo da população. E tem uma parceria também com o Tribunal de Justiça, com o Justiça no Bairro, idealizado pela desembargadora Juicy Camargo, que tem outras ações também, somadas ao Paraná na Ação, de atendimento jurídico à população, casamento coletivo, e a gente gosta de estar junto aí, vendo o sorriso de quem tem o seu problema resolvido ou a sua solução aí é alcançada. O secretário também gosta de falar de um tema que é muito caro também. O senhor é pai de um menino, fala muito dessa preocupação com as crianças, com a juventude, com crianças e adolescentes. Vocês lançaram também recentemente um reforço de um programa de cuidado com essa população. É algo que é muito caro, o senhor, é algo que precisa ser desenvolvido. A gente tem um trabalho que o Paraná já é referência, na proteção de crianças e adolescentes, também no combate ao tráfico de pessoas que envolvem crianças e adolescentes, mas envolvem também mulheres, outras populações vulneráveis, até quem não se imagina ser atingido por isso. É importante ter esse reforço, a ampliação dessas políticas, que a gente já é referência aqui no Paraná. É, e a gente tem dois programas aqui que são muito bem vistos, muito bem executados, que são programas como o PPK e o Provita, que cuidam sim de crianças e adolescentes, mas cuidam também de adultos, homens e mulheres com ameaça de morte, onde a gente tem possibilidade de troca de endereço, troca de nome, pessoas que são reservadas, nós temos uma confiança na identidade dessas pessoas para que a gente preserve a vida e o Paraná se destaca sim nessa questão. É um programa, são dois programas importantes que a gente divulga muito pouco, porque a gente está falando de vida ou de morte, de pessoas que foram importantes em situações para a resolução de casos ou para a nossa segurança, e a gente tem o compromisso de, junto com cada um que faz parte desses programas, que é o Provita e o PPK, fazer com que realmente as pessoas tenham a vida preservada. Não é fácil alterar a sua rotina, alterar a sua vida, alterar o seu local de vida, mas são programas muito importantes. E o tráfico de pessoas, as pessoas às vezes entendem que isso só acontece fora, mas isso acontece em situações, por exemplo, como exploração sexual. Também pode ser caracterizado como o tráfico de pessoas, aquela menina ou aquele menino que está ali num poço de gasolina, sendo utilizado por alguém. Isso é terrível, na verdade, corta o coração, a sociedade às vezes não quer ver isso, mas faz parte do nosso dia a dia, e a gente tem que encarar na Secretaria da Justiça, a gente olha realmente com toda a atenção do universo para que a gente tenha casos solucionados e resolvidos. Claro que Paraná também é referência em outras ações, a gente não pode deixar de falar da política que é desenvolvida de proteção ao consumidor, de defesa do consumidor. É algo que precisa ser estruturado e que vocês têm feito, políticas de fortalecimento, levando manuais com ações próximas da população, a gente teve ações nas rodoviárias das grandes cidades, a gente teve ações em aeroportos, a gente tem ações também ligadas a golpes na internet. E o senhor está muito próximo disso, faz esse atendimento muito próximo. Qual que é a importância de levar isso, de estar lá na ponta, vendo também esse atendimento, como que o senhor pensou nessa estratégia de estar lá também, na ponta? O PROCON do Paraná é um dos órgãos de defesa do consumidor referência em todo o Estado. A gente tem a lenda, a queridíssima Cláudia Silvano, que trabalha ao meu lado, que eu aprendo muito, e que juntos a gente vem realmente fazendo uma soma de personalidades, de esforços para que a gente tenha sucesso. Esse sucesso vem sendo pautado, muitas vezes, fazendo reuniões, se colocando à disposição, e mostrando quais são as possibilidades de atendimento do PROCON. Todos nós somos consumidores. Eu consumo desde que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, você também faz a mesma coisa, e quem está assistindo a gente, da mesma forma. Então, desde de usar, você é usuário do Instagram, ou você faz compra online, algumas situações até onde faz uma compra de um site que não existe, você pediu o produto, nunca mais veio, nunca chegou. Então, tem situações onde o consumidor se vê lesado. O foco principal do PROCON são as grandes empresas, são aquelas que vocês, consumidores, eu, consumidor, não consigo ter voz, não consigo ser escutado pela empresa. Então, a gente destaca mais até telefonia, empresas aéreas, deviação de transporte, porque a gente liga, fica lá, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, cai a ligação, e podem ter certeza, o PROCON é fundamental para essas situações, ela demonstra, ela até dá musculatura para você, consumidor, ah, mas eu não sou nada. Não, você é muito com o PROCON do teu lado, saiba que você se torna um gigante. Você consegue, sim, ser ouvido, ser respeitado, por exemplo, o PROCON de Maringala, a gente colocou dentro do PROCON, as empresas, para ter solução mais rápida. Então, as empresas têm representantes deles ali, ah, tem um problema com telefonia móvel, a senhora pode vir aqui, que a pessoa da operadora X vai atender a senhora e vai solucionar já o seu problema, né? Ou uma passagem aérea, eu quero fazer uma troca, não pude, tive um problema grave, né, de saúde e não pude utilizar a passagem. Ah, mas não tem com quem falar. Tem com quem falar, o PROCON está aqui para ajudar vocês. E tem também audiências rápidas, feitas, para que a gente possa também tratar de superendividamento. Fala-se muito pouco de superendividamento, e é um problema também, como eu falei, a ser colocado na mesa. A gente tem depressão, por causa dessa triste situação, a gente tem suicídio, por causa de superendividamento. O brasileiro não gosta de ficar devendo, o brasileiro tem vergonha de ficar devendo, o brasileiro não quer pedir dinheiro para ser ajudado para o pai, para a mãe, para a sogra, né? Então, o que a gente tem no PROCON é praticamente até uma consultoria, uma ajuda que a gente dá para o consumidor, para que ele exponha a vida dele de maneira bem reservada até, sem ser exposto, para que a gente possa fazer a ponte com empresas que ele está devendo, com bancos, para que a gente consiga desconto, parcelamento, e faça com que essa pessoa possa ter a sua vida normalizada. Também faremos uma parceria e uma assinatura com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para ampliar esse atendimento aos consumidores superendividados. E, secretário, tem levado isso também para as redes sociais, né? A gente sabe que a Cláudia Silvano é uma referência nisso, e vocês têm trabalhado isso em sintonia também institucionalmente, para a Secretaria de Justiça. Está no TikTok também, está no Instagram, é isso? Estamos passando no Instagram, até vocês que estão vendo a gente, assistindo. Se puderem, sigam lá eu e a Cláudia no Instagram, arroba Santin Roveda, S-A-N-T-I-N-R-O-V-E-D-A. E a Cláudia Silvano, todo mundo sabe, é a famosíssima, né? Nossa garota propaganda do PROCON e professora, né? Está há muito tempo já, é uma das autoridades na defesa do consumidor no Brasil. E a gente faz, sim, com leveza, com brincadeira, com bom humor, instrução para que as pessoas saibam seus direitos, saibam como agir em situações, até de golpe, de cartão de crédito, situações onde você se sentiu lesado, entender que você pode, por exemplo, com a emissão da nota Paraná. Você tem meses ali, se você perder a nota ou extraviar a nota, pedir o CPF na nota, você tem no teu cadastro um registro de nota fiscal. Então, não precisa se preocupar com essa situação. São instruções, né? São dicas que a gente sempre está dando para que as pessoas vejam que o secretário da Justiça não está todo dia de eterno, né? A gente não é aquele estereótipo que todo mundo tem na cabeça. E ninguém precisa ser isso, né? Até porque o governo Ratinho Júnior, ele é diferente, ele é leve, o governador é simples, é sereno, é acessível, e a gente tenta se colocar da mesma forma. Secretário, e para encerrar bem rapidamente, vamos fazer uma tradição aqui. O senhor anunciou, no ano passado, quando veio aqui, que teria um projeto de atendimento, né? A população em situação de rua, a população vulnerável, e a gente tem agora o Cuida Paraná. E o senhor me contava nos bastidores que o projeto agora, que deve colocar ali para frente, a gente não sabe exatamente quando, é a concentração de atendimentos públicos em um único lugar. Então, conta rapidamente para a gente, para o ano que vem o senhor voltar aqui e a gente poder fazer um balanço de implantação, então, desse projeto. Esse é um sonho já há algum tempo do governador Ratinho Júnior. Ele me deu o privilégio de colocar essa política na Secretaria da Justiça e Cidadania, que é como se fosse um Paraná em ação, que a gente leva todos os serviços do governo do Estado, só que somando com os serviços do município, com os serviços federais, em um só lugar. Até Detran. Então, daqui a pouco, você não vai precisar ir lá no Tarumã. Você pode ir na estrutura física que nós montaremos primeiramente nas grandes cidades, Cascavel, Foz, as maiores, e teremos, sim, unidades físicas, fixas, perdão, também nas cidades menores. Onde você vai lá e vai ter todos os serviços do governo do Estado. Meio que um tudo aqui Paraná. Então, você vai... Ah, eu queria uma emissão da segunda via da minha luz. Vai lá. Quero fazer passaporte, Polícia Federal. Vai lá. Quero... Identidade. Identidade. Vai lá. Tudo que você tiver interesse, você vai lá, pega uma senha, pede a instrução do serviço que você necessita, e vai ser direcionado rapidamente, com toda a agilidade e eficiência para que você tenha um serviço e um Estado cada dia melhor. O Estado do Paraná realmente é privilegiado, cidades aí que são referência em qualidade de vida, e você vai ver o Estado cada vez mais evoluindo. Tá certo. Secretário, muito obrigada. Espero que o senhor volte aqui e a gente possa fazer um balanço, então, desse projeto já implementado em diversas cidades do Paraná. Vou voltar, sim, sou sócio aqui da casa. Tá certo. Obrigada. Obrigado a você. Agradeço a todos. Paraná em Fala da Entrevista fica por aqui. Você pode ver este e outros programas no nosso canal no YouTube e conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.